Olá pessoal, a dica de hoje da Cláudia é uma dica super rápida para que a gente possa decorar um bolinho para você comemorar com sua família. Hoje eu estou utilizando bolachas, biscoitos wafer, mas você pode estar utilizando qualquer um ou outro tipo de barrinha, uma espécie de um chocolate, um chocolate em barra, chocolate bis. Então eu vou colocar aqui intercalando para fazer um efeito, tanto ele branco quanto, vou mostrar a vocês, passa um ganache rapidamente, um brigadeiro, a sobra do recheio, o que você tiver. No momento, você coloca, passa todo no bolo, certo? Para que ele cole, para que as bolachinhas venham a colar. E aí você vai arrumando. É rápido, fácil e fica com efeito super legal. Você vai fazer sucesso na família, nas festinhas do filho. Olha como já está ficando bem bonito. Deixa eu mostrar para vocês. Finaliza no topo com as sobras das bolachinhas que quebraram, certo? Não joga fora, não descarta. Quando você abre a embalagem, às vezes ela vem quebrada. Mas aí você vai e coloca, termina de ajustar e finaliza o bolo. Vocês estão vendo aí o efeito, como está ficando? Bem rápido, bem fácil e vai ser sucesso. Olha aqui, fechando com jeitinho, encaixa. Olha o efeito desse bolo, como fica interessante. Os pedacinhos que eu falei para você, que quebrou. Se não quebrou, você vai partir, vai picar e fica opcional. Você pode botar um lado branco, certo? Você bota, fazer tipo um bem casado. branco, é um lado preto, do chocolate com recheio. Fica delicioso. Capricha na decoração, que é o segredo do teu sucesso. E aí pessoal, gostaram? Ainda pode ser utilizado uma fita, se você quiser. Pega uma fitinha em casa, você coloca, dá um laço. Faz um laço aí com calma, bem bonitinho, bem delicado. Pode ser uma fita mais larga, uma fita mais estreita. E tá aí, nosso bolo. Gostaram? Se inscreva no nosso canal. Vamos ter muitos vídeos com dicas interessantes. Um abraço.